A CIDADE NO BRASIL Anda por aí, fala com estranhos, o estranho come a avó dela e no final tá todo mundo feliz com um lobo morto no meio da sala. Mas me responda uma coisa, você já parou pra pensar como seria essa mesma história, só que de terror? Bom, é exatamente isso que nós vamos olhar hoje, então já sabe. Senta aí, pega algo pra comer, pois hoje nós vamos ver a história de Chapeuzinho Vermelho, Analog Horror. O vídeo começa mostrando uma bela casinha, e como podemos perceber também, tá de noite. E como não perceber essa lua te encarando, não é mesmo? Com isso, a cena corta rapidamente e nos é mostrado duas personagens, a Chapeuzinho Vermelho e a sua mãe. As duas estão na sala conversando, quando de repente, a mãe de Chapeuzinho traz uma notícia muito triste, aliás. A avó de Chapeuzinho está bastante doente. A Chapeuzinho então fica bastante preocupada, meio óbvio, e fala como elas poderiam ajudar a pobre velhinha. A mãe da garota logo responde que a avó pediu para que elas levassem uma pequena cesta cheia de doces para ela. Com um porém, tinha que ser naquele exato instante. A Chapeuzinho não curte muito essa ideia, pois afinal, né? Tá de noite, e a velha tá querendo doce de abó. Mas depois de pensar um pouquinho, a Chapeuzinho com o seu grande e bom coração, bom até demais, aceita levar. Rapidamente, a Chapeuzinho pega a cesta de cima da mesa e parte para sua aventura. Sua mãe, antes dela sair, fala para ela tomar cuidado e, em hipótese alguma, falar com estranhos. Mas nós sabemos que, se isso aqui virou um vídeo no canal, bom, deu merda. Depois disso, a Chapeuzinho se despede de sua mãe e vaza rumo à casa da sua avó. Corta a cena e vemos a Chapeuzinho numa floresta bastante escura. Tão escura que ela tem que pegar uma lanterna para poder andar por esse caminho sem se perder. E como se não bastasse, a Chapeuzinho está extremamente preocupada, achando que algo de ruim pode acontecer com a sua avó a qualquer momento. Com isso, ela decide ter ainda mais pressa para chegar na casa da senhorinha o quanto antes. Durante o caminho, Chapeuzinho percebe que essa floresta pode ser bem mais amedrontadora que aparentava, tendo alguns animais mortos, como esse urso, cachorro, sei lá que animal é, e esse coelho. Tá, tá bom, é, que porra foi a... Simplesmente um coelho morto falou pra gente cascar fora dali o mais rápido possível. Mas agora, é, por que diabos ele tá falando isso pra gente? Simplesmente um coelho morto falou pra gente cascar fora dali o mais rápido possível. Ok, ok, é, nossa pergunta foi respondida mais rápido que eu gostaria. Do completo nada e da completa escuridão, surgiu um lobo. Ele tá de pé usando um suspensório azul. Ele aborda Chapeuzinho perguntando à menina o que ela tá fazendo nessa floresta a essa hora da noite. Chapeuzinho, assustada, pergunta quem seria ele e o mesmo responde que ele é o lobo. Olha só quem diria. E logo após isso, o lobo pergunta para a menina pra onde ela tá indo. Chapeuzinho então tenta cortar o assunto falando que sua mãe não a permite falar com gente estranha. Mesmo que ela esteja fazendo exatamente isso. Tipo, agora mesmo o diálogo continua. Só que dessa vez, meus amigos, eu vou deixar vocês verem na íntegra. Mas você pode confiar em mim, eu sou seu novo amigo agora. Diga-me, onde você vai, little girl? Eu vou cuidar do sol. Confia em mim, confia em mim. A cena corta para um pequeno mapa, onde vemos que o lobo ultrapassa e muito a Chapeuzinho. E o lobo tem o mesmo objetivo da garota, ir até a casa da senhora. Ele rapidamente chega lá e com toda a educação do mundo, ele bate na porta. Olha só como ele é bonzinho. Com isso, a cena corta para a avó de Chapeuzinho. Ela escuta as batidas na porta e estranha alguém a essa hora estar ali. Mas logo ela se lembra que possivelmente é a sua netinha que está ali pra trazer alguns doces pra ela. Então, rapidamente, ela vai atender a porta. Mas mal sabia ela que esse seria o seu pior erro. Então, rapidamente, ela vai atender a porta. Logo após isso, a cena é cortada novamente para Chapeuzinho, que está com muito medo daquele lobo. E ainda por cima, está com medo de não chegar a tempo até a casa de sua avó antes que o pior possa acontecer. Ela estava com medo da avó simplesmente morrer por causa de uma doença, sei lá. A Chapeuzinho, então, se apressa o máximo que ela consegue para chegar o mais rápido possível no seu destino. Porém, ela começa a sentir algo estranho perto dela. Ela sente que, se ela olhar pra trás, algo de muito errado pode acontecer. Depois de tanto tempo, finalmente a Chapeuzinho conseguiu chegar até a bendita casa dessa velha maldita... É, foi mal aí, eu me exaltei, peraí. Chapeuzinho se encontra na frente da casa, quando ela se estranha de uma coisa. Porque, diabos, a porta está aberta. Com isso, a cena corta e vemos que a garota entrou na casa. Bastante corajosa, inclusive. Está tudo bastante escuro, forçando a menina a iluminar tudo com a sua lanterna. E o principal de tudo que ainda não apareceu é a avó da Chapeu. Ela parece estar desaparecida na própria casa. E enquanto tudo isso está acontecendo, o lobo se encontra do lado de fora, apenas assistindo o desespero da menina. E depois de tanto procurar, a Chapeuzinho encontra, finalmente, uma porta. E essa porta, meus amigos, simboliza a última esperança da Chapeu. Que, nesse momento, está toda cagada. Chapeuzinho pede para todos os deuses possíveis que a sua avó esteja naquela sala, atrás dessa porta. E bom, ela realmente estava. A Cagada está em casa. A Cagada está em casa. A Bíblia... A CIDADE NO BRANCHO A CIDADE NO BRANCHO E aí meus amigos É assim que esse vídeo acaba E olha, sendo bem sincero Eu achei muito foda, tá? De todos os últimos análogos que eu trouxe Esse com certeza foi um dos melhores até agora Mas e você? O que você achou desse análogo? Deixa aí nos comentários E aproveita que você já desceu mesmo Deixa o like Se inscreve no canal que ajuda demais E se você quiser ajudar ainda mais Seja membro Que olha, você vai estar me dando uma força astronômica E é isso galera Me segue nessas redes sociais Se você quiser mandar uma fanart que vai aparecer em todos os finais de vídeo E é isso Muito obrigado pelo apoio pessoal Vocês não tem noção de como isso tudo me ajuda E enfim É isso Beijão Tchau 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 Tchau